Mas, refletir, eu também conclamo todos vocês a dizer o seguinte, chega de classificar a gente como gasto, nós somos investimentos, investimentos, é isso que nós somos. Mais um dado importante, mais um dado importante, pessoal, para cada 100 reais que o governo gasta, gasta, investa, e é gasto, a presidência da república e todos os ministérios, 0,32 centavos são de ciência. Como é que você fica com a sociedade do conhecimento? O que é mais sério, aonde nós vamos chegar no mundo globalizado? O resto do mundo não está parado, a nossa economia sobrevive por causa da ciência. Hoje, falar a palavra Petrobras é palavrão, eu tenho orgulho da Petrobras, não interessa a corrupção que aconteceu, Essa tem que ser investidada e sanada. Mas, a ciência que a Petrobras produziu nos centros e nas universidades de norte a sul, de leste a oeste desse país, é de dar orgulho. De novo, não foram extraterrestres que desceram aqui no Brasil e disseram, Faz essa sombra que você vai achar um óleo incrível no coração. Foi ciência, ciência totalmente desenvolvida neste país.